Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson, trabalho na Secretaria de Educação de São Vicente. Nesse momento estou trabalhando em casa, tomando todos os cuidados necessários para evitar o contágio do coronavírus e quero falar com você sobre novidades no site da educação. O nosso endereço você já conhece, é o http2.educaoobasicasv.blogspot.com. Você já reparou que o visual do site pelo computador tem se modificado toda semana? Agora, temos mais uma novidade. É o aplicativo Vlibras. Esse é um aplicativo cedido pelo governo federal para traduzir todo o site para a linguagem brasileira de sinais. Para acessar esse aplicativo, basta clicar nesse botão azul no seu canto direito. Ele também está disponível para o celular. Tudo o que fizermos aqui servirá para os dois formatos. Quando clicamos nele, já aparece uma mensagem dizendo que esse site está disponível em Libras. E logo aparece um boneco virtual dando boas-vindas. Basta clicar em qualquer parte do texto que o aplicativo começa a traduzir para a língua brasileira de sinais. Na parte inferior da tela do aplicativo, você pode aumentar a velocidade em até 3 vezes. Ou deixar 2 vezes mais lento que o normal, clicando no 0.5. Ainda é possível tirar a legenda em português, clicando no balão. Se você clicar nas configurações que estão no canto superior esquerdo, ainda na tela do aplicativo Vlibras, você pode escolher a regionalidade da Libras, de sua preferência. Pois a língua de sinais varia de estado para estado. É como a língua portuguesa, cujas palavras podem ser diferentes, dependendo da região. Se eu for pedir uma média em qualquer padaria aqui de São Vicente, logo me trarão o pão francês. Mas se eu pedir uma média em qualquer padaria da capital, logo me trarão um copo de café. O site do Vlibras ensina como você pode baixar esse aplicativo para o seu computador, celular ou até mesmo o seu site. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve, viremos com mais novidades. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço. Tchau! 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 O que é isso?